A proposta da reforma da Previdência prevê a unificação da alíquota de servidores públicos e também funcionários da iniciativa privada. A reportagem é de Vitória Abel. A proposta de reforma da Previdência apresentada pelo governo nesta quarta-feira pretende igualar as alíquotas de contribuição dos servidores públicos com a de trabalhadores do regime geral. Isso valeria para servidores que ganham até R$ 5.839,45, que hoje é o teto do INSS. Já os servidores que recebem acima desse teto contribuiriam com percentuais progressivamente mais altos, conforme o salário aumenta. Nesse caso, os descontos previdenciários estariam entre 12,86% até 16,79%. Mas pode ser mais para quem ganha acima do teto do funcionalismo, que é o equivalente ao salário dos juízes do Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Antes, os servidores pagavam uma alíquota fixa de 11%. O economista e coordenador do Programa de Gestão de Políticas Públicas do INSS, Pera André Luiz Marques, ressalta que a reforma será mais dura para quem ganha mais, mas que é necessária. A ativa da reforma é justamente fazer com que o servidor efetivamente contribua mais ao longo da sua vida ativa, para que você consiga reduzir o tamanho desse déficit. Gera um nível de igualdade dentro do sistema muito forte. Acho que isso tem um ponto bastante positivo. Mas, efetivamente, quem ganha mais vai, de fato, sentir no bolso. Além das mudanças nas alíquotas, a proposta de reforma da Previdência prevê a aposentadoria voluntária para os servidores aos 65 anos de idade, se for homem, e aos 62 anos, se for mulher. Mesma idade mínima do setor privado. No entanto, o tempo de contribuição seria de pelo menos 25 anos, 10 anos de exercício no serviço público e 5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria. A aposentadoria compulsória segue sendo aos 75 anos. O valor do benefício dos servidores seria calculado da mesma forma que o regime geral, conforme explica o secretário especial de Previdência do Ministério da Economia, Leonardo Rolim. O benefício vai ser calculado com base na média de 100% das contribuições. Então, você vai reduzir substancialmente o déficit atuarão referente a esse grupo de servidores. Juntas, a reforma e as mudanças nas alíquotas do regime dos servidores poderão trazer uma economia de quase 203 bilhões de reais aos cofres públicos, segundo dados do Ministério da Economia. Na apresentação, o governo destacou que a reforma também engloba funcionários públicos de estados e municípios. Em nota, a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil se posicionou contra as novas regras de aposentadoria. A entidade declara que os servidores públicos vão pagar uma conta que não é deles. É, essa é a grande questão também, né, Denise? É, mas é deles também, né? Claro, de todo mundo. Sabemos que os servidores públicos é que respondem pela maior fatia do rombo das contas de modo geral. Eles têm condições diferenciadas de aposentadoria até o valor final, a possibilidade de acumular aposentadorias. Isso é o que vem acontecendo. Houve alterações aí nos últimos anos, mas não houve equiparação com relação às condições do setor privado e eles têm a vantagem da estabilidade. Então, é uma coisa que tem que mudar, sim. Eu acho que um dos pontos positivos dessa reforma é a abrangência das propostas, pegando várias categorias. Claro que se pode discutir ainda a aplicação das mudanças, a questão da transição, idade mínima, desgaste em algumas profissões, mas tem de atingir todos mesmo, pegar políticos, o pessoal do judiciário também, que tem condições favoráveis, mais favoráveis, inclusive salariais, com mais condição de acumular uma poupança durante a vida ativa. Então, tudo isso tem de pesar muito. E mais do que essas questões específicas, é importante que o Congresso, no final, preserve o que for fundamental para garantir resultados fiscais. É isso que o país precisa. Se não houver essa mudança, a economia brasileira pode entrar novamente numa situação de crise. É simples assim. Não dá para conviver com rombos imensos das contas públicas, de modo geral, e a Previdência é o principal foco de déficit das finanças públicas. E pega também os estados. Então, não há problema apenas da União, pega também os estados. Os municípios têm problemas. São Paulo, recentemente, aprovou uma reforma própria da Previdência para os servidores, especialmente para tentar minimizar essa pressão sobre as contas, de modo geral. Então, é preciso ter responsabilidade na discussão. Claro que há insatisfação geral, mexe com a situação de todo mundo, ou o trabalhador, ou quem já está aposentado. Vai aumentar as alíquotas de contribuição, tudo isso vai mexer com a população, de modo geral. Agora, cada um tem que dar a sua parte, se minimizar os problemas mais sérios, inclusive, em relação aos mais pobres, aqueles que precisam auxílio, de fato. Mas é isso, cada um vai ter de dar uma parte.